Uma notícia maravilhosa, a chegada do meu pai aqui em casa, em Nápoles, e ele trouxe os meus livrinhos. O primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês é este daqui, o livro que nós estamos fomentando no podcast com a Mônica. É a Vida Secreta da Criança com Dilexia, um livro indicadíssimo pra você que é mãe de dislexo ou professora, comprar. O segundo livro é esse livro maravilhoso, da professora Marta Relvas, é a Neurociência e os Transtornos de Aprendizagem. Esse daqui você tem que ter, com certeza. Um outro livro também indicadíssimo, Neurociência e Educação, fantástico. Como é que seu filho aprende? Vamos aprender através desse livro. Um outro livro também indicadíssimo, Neurociência e Sequência Didática para Educação Infantil. Se você é professora, você precisa ler este livro. E o último, esse aqui é o meu queridinho maravilhoso, Entendendo a Dilexia, da Sally Swyster. Não sei se eu pronunciei bem, mas esse livro é maravilhoso, fala muito sobre a dislexia, você precisa comprar. Eu vou fazer várias lives e vou falar um pouquinho desse livro com vocês, tá bom? Das atividades práticas, vai ser muito interessante, muito gostoso. E vem, se você ainda não viu a aula 1, vem assistir a aula 1 da Semana da Ajuda Mãe do Disléxico. Essa aula tá mostrando quais são os efeitos da Dilexia em seu filho, pra que você comece a entender, pra depois ajudar com as matérias práticas que eu vou te ensinar na aula 2, na aula 3 e na aula 4. Espero você! E aí Obrigado.